Sempre que eu vou no mercado com a diva, é um sacrifício. Se eu falar pra vocês que minha filha não para um minuto, vocês acreditam? E olhe que eu chamo atenção, tá? Ela tem três anos e meio, praticamente. Tudo que eu falo pra ela parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Mas, apesar de tudo, tem as partes fofas dos vlogs. Vocês sabem o que é ela saber falar como uma criança da idade dela, mas agir como uma criança de um ano e meio é mais ou menos isso. Mas, pra mim, a felicidade como mãe tá chegando à consulta dela no neuropediatra. Se não é fácil cuidar dessa pequena aí, não. A gente entrou no mercado e ela pediu pra ir nesse carrinho. Ela sempre foi assim, ela pede pra ir um pouco e depois a gente fica andando com o carrinho que nem uns bobos. Mas olha que fofura que ela aprendeu a fazer do nada. Eu nem tinha ensinado ela, gente. Sério mesmo. Olha isso. Lembrando que eu peguei vários queijos esses aí, gente. É 20 reais cada pacote, tá? Que eu inventei de fazer um fundi em família. Se vocês quiserem, ainda faço vlog desse fundi. O pai da Dia aproveitou pra pegar umas frutas também pro nosso fundi. É tão bom, sério. Quem não gosta de fundi? Alguém aí nos comentários não gosta de fundi? E o pior é que eu decidi fazer bem num dia.